Meu nome é Neiva, eu me chamo Marli, trabalho na Aramarim, e foi aqui que eu descobri um câncer de mama. Não era olhar a mamografia, já pediu outra ecografia, foi ali que eu descobri. Só que foi no comecinho, estava no comecinho da doença, mas era maligno, daí quando ela falou essa palavra eu fiquei preocupada. Uma amiga me alertou quando eu comentei das fisgadinhas que estavam no mamilo, não era uma coisa normal. E ela me disse, vai atrás, porque pode ser um câncer de mamilo. Eu não me desanimei, com muito apoio da família, me ajudando sempre, bem amada pela família. As amigas também me abraçando muito, me dando orientação, que eu ia conseguir vencer. Uma situação muito crítica, muito difícil, digo assim para as pessoas que se cuidem, se amem, corram atrás, não esperem. Eu esperei. A primeira consulta que eu fui a Porto Alegre, para apresentar a biópsia, no mesmo dia já foi encaminhada, marcado o dia da cirurgia. Foi uma coisa bem rápida. Trabalhando, né? Dia a dia, né? Um dia eu levei minha mãe no médico e minha mãe, não, vou falar para a doutora. E ela mesmo pegou e foi, comentou com a doutora e a doutora não esperou, me chamou para dentro da sala e fez um questionamento comigo. Vamos olhar? Quando ela olhou o meu mamilo, ela disse, menina, de 99%, 100%, 99% eu te garanto, é um câncer de mamilo. Sou hoje uma pessoa mais humilde, que era um pouco, meio estouradinha, né? Hoje eu tenho aquela paciência, tenho muita paciência, sou humilde. E procuro sempre ajudar a pessoa que está do meu lado, precisa de ajuda, sempre estou ajudando, né? Apoiando o vizinho, precisa de ajuda, estou ajudando, né? Faço o que eu posso para os meus filhos, né? E netos. Parece que a gente aprende também a se amar, você. Curtir mais a vida, sabe? Tem que curtir o dia de hoje, não pensar para o dia de amanhã. Caí numa junta médica maravilhosa, né? De um senhorzinho, cabelinho branco, 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 doutorzinho, né? Ele disse, não, tu não vai morrer por esse câncer, não, dizer assim. Mas vai ser bem complicada a situação, né? Porque está muito avançado. Hoje eu estou aqui, mas as sequelas ficam. Memória, escapa muita coisa, sabe? Visão, bem precária, sabe? Hoje eu estou aqui, sabe? Apoio do Ramarinho, apoio da empresa, dos amigos, né? A família também, né? As filhas, né? Tudo, né? E só que eu digo assim, se amem, se cuidem, correm atrás. Tem um sintoma? Não espero que nem eu esperei, né? Porque eu esperei demais, né? Então vamos atrás, vamos à luta, né? Eu acho que o principal é a gente se amar, né? Se cuidar e ser feliz.